Erick TV, aqui muita chuva aqui em Mucambo, hein? Olha só! Alô, Mucambo! Chovendo muito aqui em Mucambo! Pessoal, peraí, eles estão... Estão jogando bola aqui na chuva, a Erick TV vai mostrar, hein? Olha só como é que tá Mucambo, hein? Não para de chover, não. A Erick TV vai mostrar aqui pra vocês a chuva em Mucambo! Pessoal, sem camisa aqui, chovendo... Como é que é? Pode um negócio desse? Epa, tem que... Eu vou escorregar aqui... Epa! Deixa eu ir ali. Epa, esse aqui é meu amigo Matheus! Tá jogando... Ô, 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 ô! É o filho do pastor, tudo bem? Tá jogando na chuva, senhor? Grande goleirão, hein? Olha só, jogando na chuva! Aqui o pessoal tá jogando na chuva e não tem erro, não, né? Fala aí, amigo! Fala! Pode jogar a bola aí que eu vou acompanhar! Aqui não tem erro, não, hein? O pessoal joga na chuva mesmo! Erick TV é pra você! Fala aí, ó, grande de futebolista de Mucambo, olha só! Olha só! Quinhentas embaixadas o cara fez, ó! Que isso, cara, ó! Com exclusividade! Epa! Epa! É gol! Erick TV marcou! Eu marquei um gol aqui! Pois é, Erick TV é pra você, hein!